Para que vocês possam ter muita força, muito ânimo de poder reconstruir esse país e de voltar a ter alegria que representa tanto o povo japonês. Me gustaría dedicar o próximo partido a a próxima vitória de Deus. Um forte abraço. Eu espero que o próximo partido tenha uma história para dedicar-se a o outro povo japonês.